Minha beleza encontro no samba que faço Minha tristeza se torna um alegre cantar É que carrego o samba bem dentro do peito Sem a cadência do samba não posso ficar Não posso ficar, eu juro que não Não posso ficar, eu tenho razão Na fuma de zardo, na roda de bamba O samba é a corda, não sou a casanga, não posso ficar Olá, eu sou o Lucas Fê e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre um ritmo tipicamente brasileiro que é o samba O samba tem sua origem nos terreiros de candomblé aqui no Brasil e ao longo do tempo foi cruzando sua cultura de matriz africana com outras como o machixe, a polca, o jazz e assim foi se transformando e criando diversas vertentes como o choro, o partido alto, o samba enredo, o samba de roda e nesse vídeo eu vou te mostrar como eu penso para tocar traduzindo os elementos de percussão para a bateria em camadas entre agudos, médios e graves correspondentes a cada membro apendicular Vamos tocar? A linha aguda que dependendo da instrumentação pode ser interpretada por um chucalho, um gansá, uma caixa de fósforo, uma frigideira aqui nesse caso a gente vai traduzir para o hi-hat A camada média que aqui carrega um padrão característico do samba eu vou traduzir do tamborim para o aro da caixa E a camada grave que geralmente fica por conta dos surdos ou do intantã vai ser traduzida para o bumbo E aí Eu vou traduzir do tamborim para o aro da caixa E aí E aí E aí E aí E aí E aí Minha sugestão para quem quer saber mais É de ouvir os discos Saber quem são os artistas Conhecer os contextos E se gostou do vídeo Se inscreve no meu canal Que tem mais coisa Muito obrigado E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto